Ao contrário do que se falava antigamente, a castração precoce tem inúmeras vantagens para os pets. Porque antigamente todo mundo via-se meio com maus olhos, né? Mas isso mudou e ainda bem. Eu tô recebendo aqui o veterinário Eduardo Bel. Você é de onde, Eduardo? Blumenau, mas moro em São José dos Campos. Blumenau, Santa Catarina. Mas moro em São José. Deve sentir saudade lá. Terra tão bonita. Não? Gosta de São José? Gosto. Então tá bom. Bom, Eduardo, vamos falar da castração primeiro? Eu sei que tem uns cards, eu vou até já colocar o primeiro, porque era o que eu ia te perguntar. Sobre as vantagens, é verdade isso então? Existem vantagens? Só vantagens. E quais são? Então, na verdade é assim, cadela castrada antes do primeiro cil, não vai ter tumores de mama. Não vai mesmo? Não vai, é 99,9% de chance de não ter. Certo. E evita a infecção uterina. Que são as principais causas de morte em cadela. Então se fala que cadela castrada, vive o dobro de cadela não castrada. Agora, se não castrei no primeiro, nem no segundo cil, ainda assim vale a pena castrar? Sim, até oito anos. Passou o primeiro cil, 15% de chance de ter tumores de mama. Segundo cil, 21%. Terceiro cil, 27%. Mais ou menos assim. Vai subindo até oito anos. Quanto antes castrar, melhor. E a idade máxima é oito anos? Não, para prevenir o tumor de mama. Sim. Mas evita a infecção de útero. Sim, mas a qualquer tempo um cão pode ser castrado? Sim, o ideal seria antes do primeiro cil, que varia conforme a raça. Um dogue alemão vai entrar no cil com um ano e três meses, quatro meses, um ano. Mas ainda assim você como veterinário acha que compensa mesmo que já tenha tido, até cria ou alguns dias. Sim, sim, até com dez anos de idade, porque normalmente acontece também as infecções uterinas, que são muito comuns. E cada vez a gente vê mais, né? Aí a cadela tem 15 anos, tem que ser anestesiada e tem que ser castrada. Fica mais difícil. Entendeu? Fica mais difícil. Vamos ao próximo então. Aliás, que fofa, né? Qual a melhor idade para castrar um pet? Pode passar, que já perguntei, antecipado aqui já foi. Se eu castrar meu macho, ele vai ficar mais calmo e vai parar de fazer xixi com a patinha levantada? Aí eu vou dar um testemunho. Quando você, não sei se você, é o que acontece lá em casa, né? Quando você castra um macho cedo, ele nem levanta a patinha. Pronto, respondeu. Não é? Respondeu. Não levanta. Não levanta. Eu noto porque eu tenho dois lá com idades diferentes de castração. O que eu castrei cedo, não levanta. Não levanta, isso. O que eu, eu dei o cachorro, o casal se separou e o cachorro voltou para a minha casa. Aí quando voltou, eu castrei, porque estava lá com a mãe, com o pai, com os irmãos, enfim, eu castrei. Mas castrei um pouquinho mais tarde. Ele levanta a patinha. Isso. Não muito, mas levanta a patinha um pouco. Pode parar. É? Pode parar, mas não é matemático. É, que coisa. Agora, quando é cedo, não levanta. Não, e evita também o tumor de próstata. Evita? Em macho, sim, tá? A castração, o tumor de próstata, a hiperplasia de próstata e o tumor de próstata. Evita quando você castra o macho, né? Quando você castra o macho, na verdade. Tá certo, vamos para a próxima, então. Vamos para a próxima? Depois de quanto tempo o cachorro macho castrado pode ser colocado junto com a fêmea que não é castrada? Então, em média, um mês, tá? Em média, um mês. Não é vasectomia? Então, é diferente, né? Vasectomia e castração. Castração, você tira o testículo. Certo. A vasectomia ainda fica produzindo lá esse peromatozoide, entendeu? E dá para fazer? Você faz? Dá para fazer, mas não é indicado, né? Não. Não, indicado é tirar mesmo as bolinhas. Ele não vai ter mais a possibilidade de ser papai. Isso, mas ele pode cruzar. Ele pode cruzar? Ele pode cruzar, pode. Pode cruzar, mas só por alegria, né? Sim, mas eu vejo assim, o que eu fiz lá em casa, mais uma vez testemunha aqui, mais cedo, nem mostra vontade. Então, mas tem cachorro que cruza. Então, mais tarde, o que foi mais tarde, mostra. É, e cruza. É? E cruza. E consegue cruzar? Consegue. Só não consegue ser papai, né? É, isso mesmo. Vamos para a próxima, então. No caso dos felinos, quais as vantagens da castração? Então, nos felinos, na verdade, é meia parte, né? É um mundo à parte, são os felinos, né? Primeiro, evita as brigas por disputa, né? Doenças sexualmente transmitíveis, como a edifelina, leucemia viral felina. E os tumores em gatas não são tão comuns, mas quando são, são malignos, né? Então, já ajuda a prevenção. No cachorro, você pode encontrar, na cadela, você encontra malignos e benignos. Mais comum, benignos, num primeiro momento, né? E com o passar do tempo, virar maligno. Certo. E já nas gatinhas, sempre é maligno. É, mas é bem raro, não é comum, assim. Se eu te dizer que em 20 anos, sei lá, peguei quatro gatas com tumor, né? E depende da idade da gatinha também? É, idosas, né? Se você tem alguma pergunta pra fazer, eu tô ao vivo, são 16h40. E o nosso telefone é o WhatsApp, é 12997132622. Agora, evita que a gata saia, que o gato saia, fuja de casa. Porque o gato, ele tem essa alma mais aventureira, eu acho, né? Não, tem, tem. Eu tenho gatos castrados antes do primeiro cio, que elas saem. Se eu abrir o portãozinho, ela dá uma voltinha ali e volta. Da mesma forma, ela vai ficar com a sua liberdade. É, não garante, não garante, tá? Mas pode diminuir sim, ele fica mais bonachão, né? Tá. Fica mais bonachão, mais deitadão, não quer. Certo, tanto o cachorro como o gato, eles podem engordar após a castração? Dizem que eles engordam. Isso, podem purificar, mas menos ativos, né? Na verdade, atrás de fêmeas. Daí você controla a alimentação, exercício, né? Mas tem essa tendência, assim, né? Ele vai sentir alguma coisa, vai ter problema psicológico, que a gente sabe que assim como os humanos, esses bichos também sentem, né? É, mas eles não têm esse problema de sentir que não vão ter filhos, né? Como cão que não tem pernas, né? Eles são mais felizes do que... São iguais aos que têm pernas, né? São diferentes, é um problema nosso, né? Aliás, é tão diferente, né? O cão de ser humano. Porque o ser humano, se alguém te faz alguma coisa, você fica brava, você pode ficar brava um dia, dois dias, pro resto da vida. E o cão não. Você fica brava com ele, pode ficar meio assim, daí um minuto ele tá sorrindo, balançando o rabo e te lambendo, não é? Isso, ele não tem esses problemas também que a gente tem de preconceito. De guardar marcas. De não ter perna, o idioma é diferente, né? Então, é bom castrar? Não, é maravilhoso, né? Cadela castrada, vive o dobro de cadela não castrada quando for antes do primeiro cil. Então, um cão que vai viver 20 anos, se não castrar, vai viver 10. Mais ou menos assim, tá? Teoricamente. E eu não sei aqui no interior, mas em São Paulo, capital, existem vários programas que castram cães, não sei se gatos, mas cães eu sei, de graça, entendeu? Então, você pode procurar, que eu acho que é por aqui também, né, doutor? Tem, São José dos Campos tem agora, toda semana. Eles estão com esse programa lá de castração gratuita. Tem que morar na cidade, fazer o cadastro, e aí é chamado. Toda semana. No centro de zoonoses? No centro de zoonoses. Isso mesmo. Mas você deve procurar o centro de zoonoses da sua cidade, porque vale a pena, tranquilidade pra você, melhor, né? Menos doenças para o seu bicho. Eu já volto, tá bom? Tá bom. Hoje eu converso com o Eduardo Bel, que é veterinário, vê o programa falar de castração. Tem alguma pergunta? Manda. Agora é a hora. Tem perguntas aí, Geisa? Então, vamos colocar aí na tela as perguntas para o Eduardo Bel, que hoje veio no programa. Quase toda família hoje tem um cachorro, ou mais de um, né? Tem mais cachorros. Ou um gato, é verdade. É o mercado, tem mesmo, que só faz crescer. Eu não sei se você estava assistindo, você viu aí os vídeos que eu mostrei que o público mandou? Eu não escutei, não. Não, uma graça, porque tem cachorro até imitando galo hoje aqui. Ah, é? Andréia. Boa tarde, Claudete. Oi, Andréia. Boa tarde, doutor. Pode dar uma boa tarde para ela. Boa tarde. A minha cachorrinha é da raça Lhasa e Apso. Ela tem cinco anos e é muito brava, é ciumenta. Se ela for castrada, ficará mais dócil? Ela é de pato branco, Paraná. Então, ela pode ficar mais dócil, mas se o comportamento dela for por disputa de território ou alguma coisa assim, ela não vai ficar. Se for um comportamento sexual, hormonal, aí pode ficar assim. Pode ficar, mas também não dá para castreir e vai ficar, entendeu? Para determinar isso. Agora, só por ser fêmea já vale a pena para evitar os problemas de útero, né? Isso mesmo. E os problemas de câncer. E os problemas dos filhotes, né? Dos filhotes e de câncer, né? Porque, na verdade, por mais que você cuide bem dos seus filhotes, você não sabe se a pessoa que pegou vai cuidar, né? Como você cuida. Nem me fale isso. Esse que é o problema, né? Nem me fale isso, porque lá em casa nasceram dez, em dois cios seguintes. Eu não sabia, parecia pipoca, porque é tudo malteço pulando pela casa. E você fica sempre preocupada. Eu sempre penso nos filhotes que eu doei, sempre. Renata, boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! Aê, estava com saudade da tua voz, paçoca! Adoro você! Obrigada, Renata! Tem uma gatinha que foi castrada. Ela engordou muito, depois da... O muito eu exagerei um pouco, porque eu acho que foi, né? Da castração. O que eu posso fazer para ela emagrecer um pouco? Pois ela é muito novinha, ela tem só um ano. Então, existem rações próprias para gatos castrados, né? Para emagrecer também, rações. E exercício, ela montar nichos para o gato também se exercitar no apartamento, né? Então, ela pode fazer isso. Se morar em apartamento, ou então sair mais para o gato, fazer... É, gato não é muito fácil de sair, né? É mais fácil para ele sair... Ele gosta de ir sozinho, né? Mas deixa, deixa fazer exercício. Então, exercício... Esse negócio que você falou é montar brincadeiras... Isso, aqueles nichos para ele ir correndo e brincando com as varetinhas, exercício ali meia hora por dia. Querida Renata, é que nem a gente, é fechar a boca e exercício. É, tem ração... Eles só sabem falar isso, esses médicos. Tem ração para pegar... Fechar a boca e exercício, não é, não? Até para os gatos, coitados. Mas é assim que funciona, não é? É, não tem diferença, não. Não tem jeito. Um beijo, viu, Renata? Olha, eu tenho um lá que está bem gordinho, viu? Agora eu vi que tem hidroginástica para cachorro e para onde ele vai. Para gato deve ter também, né? Não sei se tem. Não sei se gato não gosta de água, né? Não gosta de água, então não deve ter. Mas deve ter esteira, alguma coisa deve ter, né? Tem, tem. Zama, quando o gato foi castrado com seis meses e depois de dois anos ele começa a marcar território, o que fazer? Então, aí seria legal um especialista em comportamento, né? Não veterinário, né? Por quê? Porque provavelmente isso aí tem a ver com alguém novo que chegou na casa, uma criança nova, um bebê que nasceu. E ele faz para chamar a atenção? Para chamar a atenção. Na verdade, para demarcar que aquele território é dele. Não é da criança. Isso é comum em gato, quando nasce um bebê? Não é tão comum, que nem cachorro, tá? Mas pode acontecer. Sim, é possível, tá? Olha, Zama, então vamos ver se a gente traz aqui... Alguém do comportamento. Alguém do comportamental para dizer o que está acontecendo com o seu gato, tá? Daiane, queria saber, minha cachorrinha teve filhotes em janeiro. Quanto tempo depois eu posso castrar? Ela é de Itaberá, São Paulo. Grande beijo, Daiane. Obrigada pela participação. Daiane, então, na verdade, assim, tem que secar o leite. Você desmamou lá com 40 dias, espera mais 15 dias, secou o leite, faz os exames, né? Tem que estar vacinado para castrar também, e aí você já pode castrar. Porque onde a gente faz o corte é no meio das mamas. Então eu preciso que esteja seco. Tá, depois da amamentação, então. É isso, isso mesmo. Normalmente demora quanto tempo? Para desmamar? É. Ah, depende, com 30, 5, 40 dias já pode desmamar, né? Tá certo. Leila Ramos, boa tarde. Nossa, que susto que eu levei agora. Leila, ela já apavorei, né? Falei, nossa. Leila, tô brincando. Leila Ramos, boa tarde. Minha cadela é porte grande, com 10 anos, teve piometra, é isso? Isso, infecção do útero. Eu te falei. Tá, castrei. Mas ela nunca cruzou. Agora apareceu um nódulo no pescoço. Isso pode ser indicativo de um CA, de um câncer? A Leila é de Salvador, Bahia. Olá, Leila. Obrigada, Bahia. Obrigada, Leila. Oi, Leila. Pode sim, mas provavelmente não tem relação com a castração, nem com o piometra, né? Aí tem que passar na consulta mesmo, para ver o que é, né? Se é tumor, se é... Ela castrou depois que ela teve, né? Então, depois dos oito anos, não tem vantagem para evitar o tumor de mama, na verdade. E esse é no pescoço, então é outro problema, na verdade. Tem cachorros que desenvolvem mais, tem mais tendência, tem alguma relação genética, hereditária, né? Tem, tem, tem. Algumas raças mais predispostas. Nossa, esse tempo voa, não corre. Ele voa, 15, 15, foi rápido, né? Eu também achei. Eu achei que ia demorar mais. Bom, então, deixa aí, Eduardo, a sua orientação. Vamos castrar. Nossa, vamos. Por favor, castrem. Que é só benefício para o pão e para o gato. Isso mesmo. Bom, eu queria agradecer aqui a participação de Eduardo Bel, que é veterinário, no Facebook, Veterinário Popular, é isso? Isso mesmo. O que é veterinário popular? A gente tenta dar acesso à população a preços acessíveis. Ah, que bacana. Castração, vacina, consulta. Poxa, parabéns. Trabalhamos 24 horas no mesmo preço. Ah, que legal. Então, assim, a gente está tentando mudar essa cultura, né? Porque não existe o serviço público aqui, né? Em São José dos Campos. É, poucos. Tem dois hospitais. Em São Paulo, só no Brasil inteiro praticamente não existe, né? Não existe. Não existe. E o que é lamentável, viu? Porque... E os serviços não são baratos. Então, ter alguém que se propõe a fazer com custo menor... É, qualidade de custo, né? Porque eu já vi gente que não conseguiu deixar cão em UTI, que as UTIs são muito caras, os hospitais veterinários particulares de São Paulo, por exemplo, e tiveram que sacrificar o animal. Isso é de cortar o coração. Então, que bom. Tomara que apareçam outros com a mesma atitude sua. Já estão aparecendo. Ainda bem. Já estão aparecendo. Instagram, arroba, veterinário popular. É só entrar em contato, então, com ele pelas redes, tá bom? Um grande beijo. Muito obrigada pela presença. Obrigado, prazer te conhecer. O prazer foi meu. Obrigada por ter vindo, viu? Um abraço. Um abraço a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.